Fala galerinha, tudo bem? Gente, um grande problema que existe na hora de você fazer tipagem sanguínea é exatamente saber quem é soro de quem, tá? Pra você poder determinar qual é o tipo de sangue encontrado em determinado indivíduo. Coloca bem na sua cabeça, né? Pra fazer esse tipo de sangue, de sangue tipagem, por exemplo, sanguínea, se você é do A, do B, do A, do O, o que é feito? Primeiramente, geralmente tira-se sangue do dedo anelar, né? Ou anular na mão esquerda, né? Você tira um pouquinho de sangue do dedo anelar. E aí o que acontece? Você coloca numa lâmina de laboratório, aquela lâmina de vidro transparente, legal? Você usa ali duas gotinhas, né? Do teu próprio sangue, duas gotinhas, uma de cada lado. E aí existe um sorinho no laboratório chamado sorantear. Esse sorinho, conhecido como sorantear, tá? Ele é azulzinho, tá? Um frasquinho com ponta-gota. Já o soro anti-B, ele é levemente amarelinho, vamos dizer aqui, um amarelinho bem suado, tá? E ele tá escrito também anti-B. Então o que acontece? Você pega a lâmina, coloca pelas duas gotinhas de sangue, em uma gotinha você aplica o anti-A, na outra gotinha você aplica o soro anti-B, ok? Então eu tenho uma lâmina, duas gotas de sangue, em uma está o anti-A, na outra está o anti-B, eu aguardo alguns segundos, dou uma breve agitadinha, né? Pra que o soro possa se misturar com o sangue, mas as gotas não podem se encontrar, de forma alguma. Alguns segundos depois, né? Até levando, dependendo até um minuto, o que que acontece? Eu observo a lâmina. Existem quatro possibilidades. Pode aglutinar no anti-A, ou pode aglutinar só no anti-B, ou pode aglutinar nos dois, ou pode não aglutinar em nenhum. Se aglutinar no anti-A apenas, naquele soro que você aplicou, só o soro anti-A, apenas dele reagiu, apenas dele aglutinou, significa que o sangue do paciente é A. Se aglutinar só no anti-B, significa que é B. Se no caso, aglutinar tanto no anti-A quanto no anti-B, o sangue dessa pessoa é AB. Isso não aglutinar em nenhum, significa que não reagiu, tá? Significa que a pessoa não tem nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. Nesse caso, ele é O. Resumindo, reagiu no anti-A, A. Reagiu no anti-B, B. Reagiu no anti-A e no anti-B, AB. Não reagiu em nada, ele é O. Legal? Vou te mostrar aqui uma imagenzinha, né? Pra você poder comparar. É muito, muito, muito simples. É só você tomar cuidado. Eu não tô falando o que a pessoa tem no plasma. Não é isso, tá? Ah, a pessoa tem anti-A, ou tem anti-B, né? Ou tem os dois, ou não tem nenhum. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando do soro do laboratório. O soro do laboratório, que contém anti-A, só reage com pessoas A. O anti-B só reage com pessoas B. O anti-A e o anti-B ao mesmo tempo, pessoas AB. Se não reagir em nenhum, ele é O. Tá jóia? Vem aqui comigo que você já vai entender aqui pelo esqueminha e fica muito mais fácil de trabalhar. Beleza? Chega lá. Muito bem, pessoal. Olha lá. Aqui você tem quatro lâminas, como vocês estão vendo, tá? Aqui ao lado você tem um sorinho azul escrito anti-A. Embaixo um sorinho amarelinho escrito anti-B. Então é bem simples. São quatro lâminas, como eu comentei com vocês, tá? Duas gotinhas de sangue em cada lâmina. Você pode perceber o seguinte. Aí é colocado uma gotinha de soro anti-A na primeira gota de sangue e outra gotinha de soro anti-B na segunda gota de sangue, correto? Aí você aguarda. Quando você olha na primeira imagem, olha todo mundo na primeira imagem, você pode ver que onde foi aplicado o soro anti-A, aglutinou, reagiu. No anti-B não aconteceu nada. Então, a primeira imagem, a primeira lâmina, reagiu só no anti-A, o paciente A. Segunda lâmina, reagiu só no anti-B, o paciente é B. Na terceira lâmina, lá embaixo do lado esquerdo, reagiu nas duas gotinhas de sangue. Então o paciente é AB. E na última lâmina, você pode perceber que não teve reação nenhuma, nenhuma aglutinação. Significa que o paciente é do grupo O. Simples assim. Beleza? Tranquilo. Beleza? Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Até mais.